Ela aguentou esse tempo todo que ela vem aguentando de bullying pra valer Desde que a Carla voltou do paredão falso, ela vem aguentando O que a Sarah não aguentou em uma indicação Você vê, a Sarah toma um... E a Sarah ontem, não sei se vocês perceberam, mas a Sarah ontem Ela teve todas as chances de reverter a situação com a Juliette Quando ela vai lá fora e fala assim Amanhã quando nós voltarmos do paredão Nós vamos conversar Não, ali era o momento de você sentar e conversar Porque o Bastião, o Bastião na roça anterior Quando ele senta e conversa com o Fiuk E começa que ele até se emociona, que ele fala Que ele fiquei em Goiânia, fui criado na roça Infelizmente, tô tentando melhorar Eu acho que aquilo, quer ou não, aquilo lá também deu uma pesada na hora da votação E a Sarah poderia ter tentado reverter essa situação ontem Mas ela não tentou porque a prepotência não deixa Mas é porque não é de verdade Se ele fosse de verdade, o coração puro, você falava Pô, desculpa aí, vamos repassar Irmão, é sempre a mesma coisa Enquanto a Juliette servia pro G3, beleza, vamos jogar o jogo Quando ela não servia, eles queriam fuzilar, aniquilar a menina Igual o Arthur que se declara pra cala no dia de paredão É a mesma coisa que tá fazendo a Sarah com a menina justamente por conta disso Porque hoje é paredão, então ontem começaram a tentar parar as arestas Mas a Sarah e o Gil, eles não conseguem segurar uma vibe que não é deles Eles não conseguem ficar bonzinhos por muito tempo Acabou o jogo da discórdia, ela foi falar mal da Juliette Ela já tava tudo de novo falando mal da Juliette Falando que a Juliette, que é ela, a Sarah, tava no pior momento E aí a Juliette só foi levar problemas pra ela Que problema você viu a Juliette levar pra ela? A idiota da Juliette, porque aí ela foi idiota mesmo Foi até o quarto, deu abraço, falou que ela tem que ser forte Falou que não fique com raiva porque isso só rouba energia, só destrói a gente Deu todos os conselhos No outro dia eu tava preocupada se ela tinha comido ou não E no outro dia ainda foi lá e deu outro abraço Dane-se, Juliette, né? Que fazer papel de tonta tá conseguindo fazer com louco Louvor, na verdade, porque olha aí Cobra não muda, não muda, não muda É só lembrar do dia da Caladia, gente Exatamente Quando a Caladia saiu a primeira vez O que que aconteceu? Sarah e Gil, ó Pai, 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 pai A hora que a menina voltou Foram pra cama chorar, né? De desespero Não tinha onde enfiar a cara Então assim, gente, quem faz o... Olha, com todo respeito, não vem me falar que a pessoa que faz lá Geralmente não faz aquilo Porque, gente, você... Tem uma semente, você acha? Eu acho Olha, no mundo dos artistas, quem brinca com esse negócio chamado câmera Sabe que quando liga a luz O cara é o mais simpático da história A hora que apaga É totalmente... Não tô falando que são todos Mas uma boa parcela é desse jeito Então assim, se as pessoas, elas não têm pudores Com 50, com 40, com 30 câmeras em cima de você durante 24 horas Que você tá vendo absolutamente tudo E antes, né? Você precisava... Era mais difícil que você comprava um canal E agora você tem um monte que você pode escolher a câmera XYZ Sim, sim Imagina se essas pessoas, elas não sabem disso Claro que elas sabem Se elas estão fazendo Elas estão a plenos pulmões Elas sabem o que elas querem do jogo E acham que estão agradando Realmente Que esse é o jogo aí do pessoal, né?